Tantas oportunidades que nós temos para dizer que gostamos de uma pessoa e muitas vezes não dizemos. E depois já é tarde, não é verdade? Por isso vamos aproveitar esta música para dizermos uns aos outros que gostamos muito das outras pessoas. Vamos lá! Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades do meu pai Saudades me vai matar Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades do meu pai Saudades me vai matar E bem a noite Espero que eu possa olhar Sinto a vossa presença Me fazem acreditar E bem a noite Espero que eu possa olhar Sinto a vossa presença Me fazem acreditar Quero ouvir Quero ver aqui essas amigas Vai lá! Eu gosto de ti, eu gosto de ti, achar-me que é verdade Gosto de você, logo vê-lo amanhã Vá o brilho a demorar Sabe-me que o meu pai, são dólares me vai matar Só vou vê-lo amanhã, vou vê-lo amanhã Sabe-me que o meu pai, volto-me do ano e vou chegar E vem a noite, choro-te de vossa olhar Sinto a vossa perdiça, me fazem a perdiar E vem a noite, seis meses, me fazem a perdiar Sinto a vossa perdiça, me fazem a perdiar Eu gosto de ti, eu gosto de ti, achar-me que é verdade Eu gosto de ti, eu gosto de ti, achar-me que é verdade Eu gosto de ti, eu gosto de ti, achar-me que é verdade Eu gosto de ti, eu gosto de ti, não sabe que é verdade Eu gosto de ti, eu gosto de ti, não sabe que é verdade Eu gosto de ti, eu gosto de ti, não sabe que é verdade Logo pela manhã, talvez Logo pelo acordar Saudades do meu pai Saudades nem vai matar Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades do meu pai Ponto-me doido a chorar E vem a noite, espero que o meu vosso olhar Sinto a vossa presença E me faça-me acreditar E vem a noite, espero que o meu vosso olhar Sinto a vossa presença E me faça-me acreditar Ponto-me doido a chorar E vem a noite, eu gosto de ti, não sabe que é verdade E vem a noite, eu gosto de ti, não sabe que é verdade E vem a noite, eu gosto de ti, não sabe que é verdade Vamos mais uma Sinto a vossa presença curvedrões A Maria Lusitana 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 A Maria Lusitana